Saldão de mães G Barbosa! São ofertas imperdíveis! Eletro em até 10 vezes, sem juros no cartão G Barbosa! Smart TV LED 32 Samsung por R$ 1.199,90 ou em 10 vezes. Lavadora 12 quilos, Color Mac R$ 1.599,90 ou em 10 vezes. Refrigerador Consul R$ 2.399,90 ou em 10 vezes. Fritadeira Air Fryer Mundial R$ 379,90 ou em 10 vezes. Francha Lenox R$ 29,90. Smartphone Samsung A14 R$ 999,90 no Apple em 10 vezes. Oportunidade única! Aproveite! Aproveite!